Quer receber mais de 30 sinais de trade todos os dias? Grupo VIP de Sinais Bitnada, link na descrição. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, agora são 10 para 7 da manhã. E eu acordei cedo pra caramba porque eu gostei de ver o Bitcoin subindo ontem e eu quero ver esse Bitcoin subindo hoje. Nós vamos falar bastante sobre isso, o que aconteceu, o que foi falado no vídeo de ontem, nos últimos dias e principalmente no vídeo de ontem, aonde o Bitcoin poderia ter chego e aonde ele chegou e quais são os próximos movimentos agora que podem acontecer no Bitcoin. Padrão agora, totalmente de alta, já está se confirmando aí já há alguns dias. Vamos ver até onde vai isso daí, nós vamos falar bastante sobre isso. O mercado agora, 256 bilhões e meio de dólares, a gente tem uma alta cabulosa aqui no mercado, o Bitcoin subiu mais de 4% nas últimas 24 horas, agora um pouquinho menos, deu uma quedinha, 3,82, mas está aí na média dos praticamente 4%, tá? O volume nas últimas 24 horas é alto, são 124 bilhões ponto 6 e a dominância do Bitcoin aumenta um tiquinho a mais, 66,23, voltou aqui pra casa dos 66, que habitualmente a gente ficou aí em 2019, tá? Entre 66 e 68% de dominância. O que é a dominância do Bitcoin, Felipe? Significa que desses 256,5 bilhões de dólares, 66% é a fatia que o Bitcoin representa desse mercado, tá? Então, dos 256 bilhões, 169, quase 170 bilhões representam o valor de mercado do Bitcoin. Agora, nesse momento, o Bitcoin, 9.343 dólares, altinha de 3,82% nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias são 7,4% de alta, é bastante coisa, tá? No Brasil, você negocia aqui embaixo, você vê o preço, 38.450 reais, é o preço de um Bitcoin, e o dólar valendo, cadê, cadê? 4,20, está bem alto na casa dos 4,20 aqui, e a gente vai se acostumando, né? Como a gente veio falando esses dias, a gente vai se acostumando com o preço alto, e aí, do nada, esse preço alto, daqui a pouco ele fica barato, daqui a pouco, sei lá, vou supor, tá? Ele vai pra 4,50 e ele fala, nossa, seria mais barato aos 4,20. Mas, na realidade, ele já está muito alto, né? Beleza? Vamos ver aqui o estrago que o Bitcoin fez nas altcoins, né? Então, o Bitcoin sobe bastante, são 7%, quanto mesmo? 7,4% nos últimos 7 dias, somente ontem, são quase praticamente 4%, e aí, a gente vê com essa subida maluca aí do Bitcoin, que não foi nada pego de surpresa, se você acompanha aqui o BitNada, se não foi pego de surpresa, você já está sabendo os valores que o Bitcoin pode chegar e ele não pode chegar, né? Os valores que pode e não pode chegar, e as altcoins deram uma derretidinha de leve, algumas mais, outras menos. Por exemplo, o Ethereum caiu um pouquinho mais de 0,5%, tá? Ripple caiu quase 1,5%. Bitcoin Cash é a única exceção aqui, não, é a única exceção junto com a Cardano, que no top 10 subiu, tá? Então, o Bitcoin Cash sobe 1,79%, Bitcoin SV já cai 7%, Litecoin caiu 1,7%, IOS caiu 2,5%, Binance Coin caiu 1,13%, Binance Coin, que chegou aqui na sétima, oitava posição, já está querendo sair fora do top 10 também, né? E a Cardano fechando o top 10 com 5,7% de alta. Seguindo de Tron, não, seguindo de Ethereum Classic subindo 13% e Tron subindo 6%, o panorama está mais ou menos esse, as principais moedas aí por valor de mercado, caindo um pouco com algumas exceções, destaque para Cardano e Ethereum Classic subiram 5,7% e 13%, aí a gente tem algumas coisas subindo bastante, IOTA ganhou uma posição por valor de mercado de ontem para hoje, ou duas, que seja, subindo 11%, mas a gente vê um estrago legal aqui, principalmente nosso top 10, beleza? Falando em corretoras, a gente tem aqui a BitMEX negociando 4,3 bilhões de dólares, é bastante coisa, né? Se esse volume aqui for real e eu não duvido da BitMEX, assim, sei lá, não vou botar a mão no fogo, mas também não duvido, também não ponho a mão no fogo, né? Não duvido, mas também não ponho a mão no fogo. BitMEX 4,3 bilhões de dólares com uma alta de quase 7% aqui nas últimas 24 horas. A Binance aumenta o seu volume em 20%, negociando aqui quase 1,8 bilhão de dólares nas últimas 24 horas. Robi, HitBTC, OKEX, também acima de 1 bilhão, respectivamente aqui, 1,4, 1,3 e 1,5 são as corretoras aí que mais negociaram nas últimas 24 horas, e aí a gente tem esse valor total de 124,6 bilhões de dólares, se a gente junta todas essas corretoras e mais as montes de pequenininhas, por exemplo, as brasileiras, que uma negocia 100, outra negocia 200, outra negocia 50, quando a gente vai ver, a gente tem esse montante todo aqui de 124,6 bilhões de dólares transacionados num único dia, beleza? Deixa eu falar pra vocês, antes da gente falar do gráfico, sinais BitNada vão ser abertos, sinais e PHE, tá? Vão ser abertos mês que vem, então, fevereiro. Só que vai ser muito rápido, vão ser três dias, uma segunda, uma terça e uma quarta, falou? Segunda, terça e quarta vão ser três dias de vagas abertas pra você fazer parte. bitnada.com.br barra sinais, se deixa o seu e-mail aqui, a gente vai te chamar e aí você fica com prioridade. Só pra gente entender o que são os sinais do BitNada. 24 horas por dia, o nosso bot vai mandar entradas automatizadas pra você. Por exemplo, ele mandou aqui essa aqui na Datum, no paro USD, USDT, aliás, mandou aqui Decred, mandou Bitcoin Cash, mandou ZEC, isso aqui tudo entre 2 da manhã e 5 da manhã, 6 da manhã, ele avisa também algumas coisas que estão com possibilidade de queda e tal. E aí a gente tem alguns resultados. Ó, a gente tomou stop na Decred agora, 6,41, são 6,55. A gente tomou stop agora na Decred, mas eu queria mostrar pra vocês o Bitcoin, que a gente pegou 4% nele aqui, ó. A gente pegou praticamente toda a alta dele, deixa eu achar aqui. Ó, Litecoin pegamos 2%, Litecoin não para USD, tá? Isso às 10 da noite. Aqui, Bitcoin, Bitcoin USD, né? Então, um sinal que levou 3 horas e a gente pegou 4% aqui, ó, 3,98% nessas praticamente 4 horas, 3 horas e 58 minutos, tá? Então, o nosso bot, ele fica olhando 24 horas por dia pra ver se tem informações, se tem oportunidade e tal, e quando tem um cruzamento de métricas aí que a gente criou, que a gente adaptou, que a gente melhorou, ele manda o sinal pra você, e aí existem esses lucros aqui. Por exemplo, que a gente pegou essa subida toda dos 9.000, cadê aqui? Dos 9.100, antes dos 9.100, né? Então, provavelmente, de 9.000 a 9.400, a gente pegou ontem. Pra você fazer parte, é muito bem-vindo, bitnada.com.br barra sinais, deixa o seu e-mail aqui, assim que abrirem vagas, a gente vai te chamar por e-mail, tá? Vou falar aqui no vídeo, mas o e-mail tem a prioridade. Falou? Vamos falar sobre o gráfico do Bitcoin, isso aqui é maravilhoso, porque o que a gente comentou ontem? Bitcoin acima da média de 200, a média aqui formando uma resistência, né? Desculpa, um suporte, porque ele já tinha passado no dia de ontem, né? E aí a gente falou, olha, a próxima parada do Bitcoin é onde? 9.300. E é onde o bichão foi parar no diário, onde ele foi fechar o dia acima de 9.300. 9.400. Hoje ele tem uma quedinha, tá? Hoje abriu às 9 horas da noite, né? O candle do dia de hoje, né? Do dia 29 do 1, foi aberto às 21 horas do horário de Brasília, e agora a gente tem uma quedinha de leve aqui pra 9.300. Deixa eu botar essa ferramenta aqui, ó. Se a gente botar aqui, ó, desde o suporte até o que subiu ontem, eu vou botar o preço que tá agora, tá? A gente tem 13% de alta em, sei lá, 1, 2, 3, praticamente 3 dias e meio, 4 dias aí. É bastante coisa e o Bitcoin tá bonito. Por que que a gente fala isso? Eu já venho falando isso já há alguns dias, né? O que que a gente vem falando? Bom, primeiro, é um conjunto, a gente fala isso, chama de fator de confluência, né? Então a gente tem vários fatores, a gente tem várias coisas indicando, nesse momento não quer dizer que amanhã não vai acontecer o contrário, ou daqui meia hora não vai acontecer o contrário, mas nesse momento a gente tem aqui uns 3 ou 4 fatores de confluência que mostram pra gente que o ativo está numa tendência de alta, tá? E essa tendência, a gente pode estar se referindo a ela a de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Nesse caso aqui, estamos falando de curto prazo. Dali lá, vai pra lá, vai. E aí o que acontece? Vamos falar desses fatores aqui de confluência. Primeiro, a gente tem uma tendência primária de alta, uma tendência primária, deixa eu tirar só esse cruzamentinho aqui, ó. Nós vamos falar dele daqui a pouco. A gente vai sempre falando pra gente sempre martelar ele, pra depois o nego falar assim, nossa, eu não sabia, o Bitcoin me pegou de surpresa, eu tô avisando aqui dois meses antes de acontecer. Como eu avisei o ano passado, dois meses antes de acontecer esse cruzamento. Tá? Aí depois que acontece, um monte de gente vai falar. Aí, meu Deus, o cara é gênio, ele falou o que ia acontecer. Vamos se ligar. E aí o que acontece? A gente tem várias coisas aqui. Primeiro, uma tendência primária, ela é de alta, tá? Então, a tendência primária aqui, eu não tenho dúvida que ela é de alta. A gente saiu aqui dos 3 mil pila pros 14, tá? Então, uma tendência primária é de alta. Uma tendência secundária, sim, ela é de baixa. Então, a gente saiu dos 14 mil até aqui os 6 e pouco, né? 6,5, tá? Então, uma tendência secundária, pra mim, é de alta. E uma tendência terciária, tá? Que é uma tendência menor, dentro de toda essa confusão aqui, nesse momento, ela é autista, tá? Na minha opinião, nesse momento, ela é autista. E ela é autista, é teoria de Down, né? Charles Nower diz o seguinte, uma tendência, ela tem o seu... Ela se mantém na tendência até que ela mostre que virou. Parece óbvio, mas as pessoas, às vezes, são cegas, né? Então, assim, uma tendência, ela é de alta enquanto ela se mostrar que é de alta. Porque, às vezes, o cara fala assim, não, não, mas agora vai cair. Mas, caramba, tá tudo mostrando aqui que é de alta. Não, mas agora vai cair. Eu vou shortar e aí o cara começa a remar contra a maré. E o que acontece quando você rema contra a maré? Você, em algum momento, você se afoga. Você pode ser o Felps, Michael Felps, né? Você pode ser o Michael Felps, o maior nadador da história. Porra, chega uma hora que vai te dar câimbra, chega uma hora que, pô, teu corpo não vai aguentar, tu vai tomar uma onda e não sei o quê, vai pegar um coral e tu se afoga. Né? O corpo humano não ganha da natureza. O corpo humano não ganha da natureza. Então, entrou no mar e começa a nadar que nem um louco, em algum momento da tua vida, tu vai afundar. Tu vai engolir água, teu coração para, tua perna dá câimbra, teu braço dá câimbra, tubarão te dá uma mordida, você não ganha da natureza humana. Então, assim, não dá pra gente ir contra a tendência, apesar das pessoas acharem que esse é o caminho. Porque o cara acha assim, não, subiu demais. Então, subiu 13%, obviamente vamos ter uma correção. E pode ter, pode ter, não tem problema nenhum de ter isso daqui. O problema é a gente saber aonde vai e aonde não pode ir, tá? Por exemplo, agora, nesse momento, a gente tem uma média de 200 períodos muito forte. Estamos no gráfico diário, média de 200 períodos que é essa daqui, tá? Essa aqui no vermelhinho aqui, você viu que ela era verdinha até 28 de novembro e por aí, pumba, ficou vermelhinha. Tá? Então, aqui nós temos uma média de 200 períodos. Ela é fortíssima, ela é fortíssima. Se a gente colocar no semanal, a gente vai ver que o Bitcoin dá queda lá dos 6 mil até os 3 mil, que foi o maior fundo aí desde os 20 mil dólares, ele parou exatamente na média de 200 períodos do semanal. Então, a média de 200, ela é fortíssima. E no diário não é diferente, se não for a média mais forte de todas, tá? E agora a gente está acima dela, a gente estava bem longe, olha só. Olha a distância que a gente estava dessa média aqui de 200. Olha só. Mais de 40%, tá? Desde 16 de dezembro até agora. A gente estava mais de 40% abaixo dela. E a gente está agora acima dela, né? Então, agora a gente tem aqui um suporte que não é o suporte mais forte do mundo, mas a gente está aqui num suporte de 9.300 que foi o valor que a gente indicou ontem. A gente falou, pessoal, existe uma possibilidade do Bitcoin buscar 9.300. Depois disso é 10 pila, né? Ainda falei assim, tem uns valores aqui no meio, a gente pode depois até parar para olhar, né? Então, a gente tem algumas coisas em 9.700, 9.800, 9.900, mas é possível até que a gente vá buscar esses 10 pila aqui se se mantiver aqui esse padrão de alta, tá? Então, olha só. Então, quais são os fatores de confluência que a gente tem agora? Primeiro, tendência primária de alta, tá? Que a gente mostrou aqui, certo? Então, temos uma tendência primária de alta. Depois, tendência terciária de alta, tá certo? E aí, acima disso, a gente tem cada vez mais distante desse canal aqui, desse canal de baixa que vem desde os 14.000, então a gente está longe. Na verdade, longe não importa se está perto ou longe. O que importa é que estamos fora desse canal de baixa, tá? Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator, aliás, esse é o segundo fator, porque o primeiro são as tendências primárias e agora a terciária, né? Terceiro fator, média de 50 períodos para cima, desde o dia 6 de janeiro, 5 de janeiro agora de 2020, média de 50 para cima. Média de 21, deixa eu aumentar aqui, média de 21 para cima e ele exerceu suporte aqui, a gente comentou, a média de 21 vai exercer suporte aqui, ó, por volta de 8.300. Olha só, foram três dias aqui, dois, três dias aqui, quatro, que seja, que ele foi pegando esse suporte aqui que segurou para alavancar. Média de 200, estamos acima da média de 200, esse é o quarto fator, né? Sei lá, já perdi até a conta de quantos fatores de confluência a gente tem de alta. E agora a gente tem cada vez mais o preço distanciando dessa, tanto da média, tá? Média de 50, média de 21, quanto aqui desse canal de baixa, tá? Felipe, por quanto tempo vai durar essa alta? Não sei, não faço ideia, pode ser que amanhã ela caia e reverta tudo isso aqui que a gente está falando. Acho difícil amanhã, teria que dar um dump muito louco para essas médias caírem, teria que, sei lá, ir para 3 mil dólares, aí a média vira com muita agressão, né? Mas fora isso, esse é o panorama agora do Bitcoin, é de alta. Se você está apostando na queda, bicho, você está contra a tendência, que eu te falei, de remar contra a maré. Pode acontecer disso aqui dar uma queda? Pode, claro que pode, mas aqui nós temos alguns suportes aqui que, em teoria, nos protegem. Então, nós temos aqui a média de 200, que eu vou até, meio que botar ela aqui, eu vou esticar ela aqui um pouquinho, tá? Só para a gente chegar no raciocínio que eu vou chegar daqui a pouco. Então, a gente tem uma média de 200 aqui que protege, tá? Em teoria, ela protege. Nós temos aqui, 8.700, que é um suporte, você vê essa linha horizontal aqui. Depois a gente tem essa média de 21 períodos que está mais ou menos em 8.500, vai subir um pouquinho e tal, mas ela está aqui em mais ou menos 8.500. Temos esse suporte legal aqui, essa zona de suporte entre 8.300 e 8.200. E depois temos, novamente, essa média aqui de 50 períodos. Então, a gente tem aqui, 3, 4, opa, nós temos 3 ou 4 suportes fortes aqui, tá? Temos 3 ou 4 suportes fortes, que vão nos proteger de uma queda muito cabulosa e que ela pode acontecer. Já são mais de 13% desde 26 de janeiro, então pode acontecer, mas eu estou mirando agora aqui, entre 9.700 a 10.000 dólares, tá? Aqui está marcando 10.100, mas a gente sabe que grandes pares, isso até foi falado na aula do Decifrando o Trade ontem, né? Grandes pares, então assim, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 15.000, 15.500, 9.500, grandes pares, grandes números pares aí, eles são resistências e suportes psicológicos, são valores que o pessoal deixa, quando você vai vender, dificilmente alguém põe a ordem de venda, dificilmente não, acontece pra caramba, mas é mais fácil você botar, sei lá, 9.500 do que botar 9.487,90 centavos, é difícil fazer esse tipo de ordem, acontece, mas geralmente a pessoa põe aí nos grandes pares ou um pouco abaixo, um pouco acima desses grandes pares, tá? Então, eu tô buscando aqui, nesse momento eu tô buscando aqui, pode acontecer de cair? Pode, mas a gente tem aqui alguns fatores aqui que podem proteger a gente, a não ser que venha uma queda muito brusca, aí não tem média de 200, não tem média de 50, de 21, não tem, não tem nada que segure, tá? O importante agora, o que que é? Não voltarmos pra dentro deste canal de baixa, que agora ele vai estar por aqui por volta de 7.500, então a gente tá em 9.200, aqui 9.300, então 7.500 são praticamente aí 1.800 dólares de diferença, não gostaria que a gente voltasse pra cá, se a gente voltar pra cá, aí o problema fica um pouquinho maior, mas por enquanto o que mostra pra mim é que estamos numa tendência de alta. e aí a gente vai chegar no que a gente chegou o ano passado, tá? E a gente comentou bastante sobre isso, que é uma parada chamada, um fenômeno, um fenômeno chamado Golden Cross, que é quando a média de 50 períodos, que é essa aqui, quando a média de 50 períodos, ela cruza a média de 200 períodos, então em algum momento aqui, se o preço continuar lateralizado ou subindo como está, em algum momento aqui entre fevereiro e março a gente vai ter esse cruzamento, tá? Então a gente vai ter esse cruzamento que a gente chama de Golden Cross. E aí é um fator, é uma figura, né, autista que o pessoal já conhece como geralmente sobe bastante, tá? Pode ser, ela pode ser falha, ela pode cruzar e depois o preço cair e ela descruzar, isso pode acontecer. Como aconteceu aqui, olha só, ela estava pra cima, ela estava cruzada e aí você tem a média de 50 períodos, ó, essa aqui é a média de 200, tá? Essa aqui é a média de 200 e aí você tem aqui a média de 50, ó, ela cruzou pra baixo, tá? E aí logo ela vai descruzar, ou seja, uma tendência que seria acentuada de queda não realmente, não necessariamente vai acontecer, tá? Pelo menos o que a gente olha agora e faz uma projeção aqui, que seria esse movimento aqui das médias, a gente faz uma projeção, a gente pode entender que isso aqui vai acontecer entre fevereiro e março, a não ser que tenha uma, sei lá, uma porrada pra baixo aqui, então sai agora dos 9 mil pra 4 mil, pra 5 mil, aí com certeza essa média que ela tá querendo fazer esse movimento, ela vai fazer isso e elas não vão se encontrar, elas não vão cruzar, beleza? Mais ou menos por aí, esse é o panorama do Bitcoin, na minha visão, posso estar totalmente errado, pode daqui 5 minutos o Bitcoin cair pra 2 mil dólares, na minha visão, a gente tá no movimento altista, pelo menos agora de curtíssimo prazo, falou? Então o Bitcoin já tem aí praticamente 7% de alta nos últimos 7 dias. Vamos comentar duas matérias aqui que é o seguinte, LocalBitcoins fecha a conta de traders sem aviso prévio, tá? Olha só, tá rolando a quinta diretiva europeia, tá? Contra a lavagem de dinheiro, a MLD5, não sei o que, não sei o que, que entrou em vigor agora dia 10 de janeiro, e é o seguinte, eles estão fechando conta da galera, né? Então o que é a LocalBitcoins? Ela intermedia, eles chamam de corretora, mas na realidade eles intermediam P2Ps, essa é a realidade, você bota lá seu preço, sua quantidade, aí tem um vendedor ou um comprador que vai lá fazer a compra, vocês fazem negócio, eles fazem uma mínima intermediação lá e faturam uma graninha em cima disso, né? Uma corretagenzinha, um percentual em cima disso. E agora, eles estão fechando contas de clientes em três regiões, África, Oriente Médio e Ásia sem aviso prévio, né? Então aí que tá o problema de você ter coisas centralizadas. A LocalBitcoins é uma empresa que tem um CEO, tem, tem, sei lá, tem impostos a pagar, tem, sei lá, um país pra responder as leis e tal, não sei o que, eles estão aqui, fala na matéria aqui, eles são de Helsinki, é isso? Sei lá, cadê aqui? Sei lá, de onde eles são? Enfim, não importa de onde eles são, mas eles têm, aqui ó, Helsinki, eles têm, sabe, contas a pagar, eles têm contas a prestar pra governos e tal, então é natural que uma empresa centralizada e por mais que seja P2P, por mais que seja mais livre do que outras coisas, atua globalmente e tal, ela tem contas a ser pagas e tem contas a serem emprestadas, né? Então naturalmente quando você tem uma parada centralizada, naturalmente esse tipo de coisa vai acontecer. É natural. Como é que a gente resolve isso? Com descentralização. Isso não acontece do dia pra noite, você não pega, cria uma empresa e deixa de ser dono dela pro bem da humanidade, pro bem de pessoas, pro bem de empresas, pro bem de comunidade. É difícil, isso é um passo a passo, ele vai acontecendo. Obviamente aqui governos vão restringir, já estão restringindo a LocalBitcoins, já estão restringindo corretoras nacionais aqui, corretoras internacionais, você tem por exemplo Poloniex e a Bittrex que tiveram que fechar contas e outras corretoras também, né? Que tiveram que suspender contas dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem que atender uma série de legislações do mundo todo. Então é muito difícil e quando você tem paradas centralizadas, em algum momento esse tipo de coisa vai acontecer. O que a galera tá reclamando é o seguinte, a falta de clareza, é a falta de clareza, né? Então você fala que tá encerrando contas sem aviso prévio, né? O pessoal acha que é por causa da quinta diretiva europeia, mas assim, não tá nada claro. Então esse é o problema de uma empresa centralizada. Eles não querem fazer a LAD e então eles vão encerrando contas. Tem gente que tá falando aqui, segundo a matéria, diz que tem gente que reclamou que sua conta foi suspensa e seu saldo não foi possível sacar seu saldo, né? E aí a gente vem pra essa outra matéria que chama aqui, ó, Footcoin, novo token representativo do mercado Bitcoin. Bom, o mercado Bitcoin lançou o ano passado o seu valor de precatório lá, o seu token de precatório. Precatório é dívida do Estado, né? Então você tá comprando essa dívida através de token e agora eles querem fazer uma cesta de jogadores de futebol de um clube que eles não falam qual é, mas é um clube empresa do Rio Grande do Sul. Então, pra resumir, eles vão pegar a molecada da base, vão tokenizar o passe dessa galera, né? As nuvas, né? Não sei como é que chama, acho que é passe, né? Eles vão tokenizar o passe dessa galera e cada vez que esses jogadores, esses meninos forem vendidos, você vai ganhar um percentual de acordo com o que você tem aí de representatividade no token. Só que aqui tem um problema, porque é o seguinte, você, criptomoeda já é uma parada mega arriscada, né? Então já é muito arriscada, cripto já é arriscado. Então você tá comprando uma parada que é uma criptomoeda, que já é arriscado, acreditando ou apoiando em jogadores de futebol que são da base num clube do Rio Grande do Sul que nem sabe qual que é. Então assim, você tá fazendo a cegra, você fala assim, vou comprar o passe, vou comprar o percentual de passe de um jogador que eu não faço ideia qual é, eu não sei o que é, eu não sei o que ele come, eu não sei onde ele joga, eu não sei se ele tem problema de saúde, eu não sei nada. Simplesmente eu vou comprar. Então você já tá comprando Bitcoin, né? Bitcoin não, criptomoeda, que é uma parada mega arriscada. Você tá arriscando ainda mais com jogador de futebol. Eu acho complicado. Ao mesmo tempo, não estou apoiando o mercado Bitcoin, vocês conhecem minha posição, né? Vocês conhecem, eu não apoio o mercado Bitcoin. Por outro lado, eu entendo que isso aqui é o futuro. A tokenização de tudo é o futuro. Eu não vejo, sei lá, daqui 20 anos ou 30 anos, algo, um futuro que não seja dessa forma. Um futuro que as coisas não sejam tokenizadas. Um futuro onde você vende seu carro tokenizado. Um futuro onde o seu apartamento, a sua casa, o seu terreno pode ser tokenizado e você pode ter vários donos. Sua empresa. eu não vejo outro futuro que não seja assim. As coisas tokenizadas, ações de empresas, as próprias empresas, carros, imóveis, tudo, computador, você vai tokenizar tudo. Isso aqui é o começo. Não é que o mercado Bitcoin está inovando, já tem várias coisas nesse sentido, já tem aluguéis de imóveis nesse sentido, tá? Pelo mundo. Isso vai acontecer. A tokenização de tudo vai acontecer. E já está acontecendo. só que não é por conta disso que você vai sair comprando qualquer merda, né? Então assim, acho legal a iniciativa, se for idônea, acho que é, tá? Mas acho legal a iniciativa, mas eu acho que é um risco muito grande. Risco de precatório já é muito grande, porque, veja bem, o que é precatório? Eu confiar que o governo em algum momento vai pagar. Tem uma tia minha que tem 90 anos e a previsão de pagar é daqui, sei lá, 300 anos. Ela tinha um terreno lá no Acess, sei lá, não sei o quê. Hoje está pobre e o governo não vai pagar nunca. Então quando você compra o precatório, você tem que confiar que o precatório vai ser pago. E você confiar em governo é você confiar em político. Se você confia, show de bola. Eu não consigo confiar. E aí você está confiando ainda em uma criptomoeda, que ou seja, é mega arriscado. Então você está fazendo um compilado de confiança que, porra, não sei se vale a pena. Que bom que dê certo. Tomara que dê certo. Vai pra lá, Dalila. Tomara que dê certo pra quem comprou. Mas eu não arriscaria o meu suado dinheirinho numa coisa mega arriscada assim. Se for pra ter alguma coisa mega arriscada com perspectiva de alta, de grande valorização, eu prefiro comprar Bitcoin. Pelo menos eu sei que historicamente ele sobe e não é um negócio que alguém criou e pode dar errado. E muito menos confiar no governo, pelo contrário. Beleza? Então é isso aí, mais ou menos. Footcoin é o novo token representativo do mercado Bitcoin. Falou? Tela de encerramento já são 25 minutos. Hoje eu falei bastante, né? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima. Até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau. Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. BitNotícias.com.br Acesse aí. Tchau. 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 Tchau.